E aí pessoal, bom dia a todos vocês aí que estão nos assistindo que vão assistir quando eu postar esse vídeo vou mandar um abraço aí para todo mundo que vai assistir esse vídeo então é que é assim, eu estou na casa da minha amadinha Tia Ilza agora na região de vocês aí na região de vocês, o que é que chama isso aqui? ali tem uma moezinha ali, catando ali isso aí a sua região chama como? Chiringuera? olha o tamanho dessa chiringuera por isso que é bom você morar no sítio que é de graça na cidade um potinho de chiringuera desse é o que? uns 10 reais, né? aqui é de graça olha olha eles fazem que não tiram eles? fazem que eles não tiram? a irmã dela está tirando tira-se igual ela vai estar, tu tá é bom, estranho eu quero essa chiringuera de caça olha essa chiringuera aí, roubando aí, chiringuera roubando não, que eu pedi hum? aí, ó não roubando não, que eu pedi ah, você pediu, tá, tá o nordeste está verdinho, rapaz choveu ontem coisa boa, né? aí, ó como o nordeste está vendo, aí, ó gostou, compartilha, comenta, minha galera aqui, é pleno domingão, só de boa ali é o segurança ali, o cachorro ali, o segurança lá bom trabalho aí, vocês que estão trabalhando capital, correria, não para 24 horas, né? sem parar que assim, o cara entra debaixo de pé de pau e arranca a chiringuera aí, essa a época da na armária vamos lá se embora a época da galera vai até quando? a época da gente vai até quando? hein? a perra está quebou de motivo que está tchau, fica tudo com Deus aí, tá? vou na casa de Arlindo pegar um leite lá para fazer um sorvete não vai dar eco olha aí, meu seguido, o Ednalha aqui, ó quem conhece essa mulher aqui, ó essa figura, né, Nalha? vai lá para o YouTube, Ednalha agora olha, está vendo que é hoje? aí, Ciste Rosa vai ver nós lá no YouTube, né? um abraço aí, é Ciste Rosa, né? é, 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 Ciste Rosa manda um abraço aí Ciste Rosa, vai o sal pernambucano aqui diretamente para o Ednalha aqui, o Fidelha mandando um abraço para você, viu? é vamos ficar famosos é, Ciste Rosa vai ficar na internet aí vai ficar famoso, né? vai, Ciste Rosa vai parar agora no Sábado lá no YouTube no YouTube, é é, só botar lá maiús pernambucano, Ciste Rosa isso, aí aparece, né? que vai aparecer essa figura aqui, ó uma Ednalha aqui, ó só de boa, né, Nalha? agora eu vou pegar assim, na palma na palma, quase está na palma agora o Norte e o Nordeste, graças a Deus, está vindo boa, né? uma benção de Deus, né? graças a Deus, meu Deus ontem que é uma chuva, foi? ontem foi boa a chuva aqui foi mesmo, graças a Deus sempre está de 15 a 15 dias 1, 1, 2, 8 dias graças a Deus, meu Deus estava na hora mesmo, né? que já estava secando as coisas, né? estava ficando tudo seco já mas se Deus quiser e Deus abastece aqui e abastece no outro canto não está precisando é, Ednalha, é esse Ednalha é fazendeiro aí, ó é, Ednalha tá, você já tirou o leitinho hoje, né, Ednalha? nada, agora, para lá aí é, tu tira essas horas é porque é pouco e eu fico lá pegando os leitos pessoais depois é que eu tenho aí mesmo tem um frizz, é é, é pode ser só um abraço aí é negócio de cuidar nos serviços dela é, verdade já trapei demais então um abraço é, um abraço agora eu vou pegar as erras não dali agora é eita, aqui o negócio está bonito, ó verde, verde, verde verdinho aqui, ó galegona ali só de boa, galegona galegona está só olhando o Romário trabalhando, ó o Romário traçando o farelo ali, ó é, isso aí não é, Romário? olha, olha, que coisa bonita olha, a carreta de palma ali, ó olha nosso amigo, o heriador aí, ó a carreta de palma, né, Zé? é, quando me ajudaram aqui quer pegar a palma para as vacas? ô, Mariazinha, mas traga sua carreta para cá se quiser, a gente vai botar uma fazenda pesada, né, Zé? é, sim uma fazenda aí, ó a gente começa assim, com a carroça depois está com a de vinte, né, Zé? depois está com o platô tratou quanto é vinte para a merceda tratou a merceda, ó quem é subir ligeiro no posto vai descer e desce ligeiro isso quem sobe ligeiro, desce ligeiro, né, Zé? sobe ligeiro, desce ligeiro tem que subir devagarinho é, aí, ó domingão para quando cair, não quebrar as pernas não quebrar as pernas, né? domingão, Zé, a palma dele é folha de elefante, né? orelha de elefante orelha de elefante que é para o gado comer essa chuvinha de ontem, Zé? foi boa, não foi, Zé? primeira aí as palmas estava já meia querendo ficar seca, né? as palmas estavam cheias aí é o pacho que estava murcho é o pacho, né? ah, então as palmas ainda aguentavam mais uns dias, né? a palma aguentava seis meses de seca ainda agora a palma velha ainda fica com água fica, agora as novas com dois meses já murcha a terra já está murchada aqui esse ano chovou muito, né? é mesmo, né? e novembro até agora não faz tomor aqui no nordeste muita chuva, né? muita chuva dá uma riqueza cinco anos de chuva aqui para nós graças a Deus, né? nosso sertão no Pernambucano e a tendência é maior é porque tem que melhorar, né? tá gostando dou palma aqui o gado porque é para a vaca do leite se tirar é diminuir o leite, né? é é assim, tem que ir devagarzinho porque vai chegar lá é isso aí, vamos mandar um abraço aí para o Carié pessoal do Carié aí, né, Zé? um abraço para o Carié aí para o Zézinho do Jipe do Nicapim Grosso é mesmo, ali do Jipe, é lá está bem chovido também estou satisfeito de saber que lá choveu um abraço aí, Zézinho você é o cara, viu? é, é, Zézinho, né? graças a Deus estamos animados que lá choveu e o criador sem água não vai não, viu? vou mostrar para o Zézinho olha Zézinho aí, como é que está aqui o verdinho aí, ó aqui é assim, ó verdinho aqui é a Umburana, né, Zé? é a Umburana aqui é onde nós nascemos e criou nunca saí daqui ter um embrigo aqui aqui eu estou e aqui eu morro é mesmo, né, Zé? é sim mas, Zé? agora vou mostrar para você aqui o Zé está começando a fazer ali a coxinha dele já fez uma parte devagarzinho vai terminando, né, Zé? fazer a outra fazer a casa de ordem a casa de ordem aqui, Zé, bota para atorar, Zé, velho nosso vereador 2020 e quatro e quatro Deus quiser, velho Deus quiser, velho Leão Leitinho quer fazer o sorvete, né, Mara? é isso aí, ó tem que ir para comer o sorvete, né? é, é um sorvete do Melção Pernambucano não é isso? ó aí, ó a coxinha, né das fazendas e as lindas aí, ó já fiz uma parte depois faz outra depois puxa o telhado, né? ali está as vacarias tem alguma roca para vender? tem não ah, não tem não no momento não tem roca para vender não é só para criar mesmo e tirar o leite só quando parir, né, Zé? daqui a três meses, quatro meses você vai para vender aí pronto, daqui a três meses Melção Pernambucano vai estar aqui para divulgar aqui é minha, fiz uma zaca mas tem uma ali que é minha acima, né? não, pega não, pô aqui, ó pessoal, vem aqui as vacas aqui de Zé Lindo ó, a bicha está começando a afogar os pés ali, ó que é isso, Brauna aí as vacas de Zé Lindo são vacas de qualidade, ó aí, ó pode gostar, pô só tem pontinho, só ela é igual cobra, né? aí, imagina olha a vaca quando fica braba que é isso, Roseira é malhada que é isso, malhada boa olha, cabe costalhar começa a balançar lá, ó o pé, ó que é isso, malhada só aí, ó vacarinha de qualidade aqui na fazenda do Zé Lindo aqui é desse jeito ó olha, é isso aí daqui um dia eu vou vir aqui daqui a três meses mais ou menos, quatro para nós mostrar aí o que tem para vender que é para fazer vender os bezerros as bezerros que não vai servir para botar umas vacarinhas no lugar, né Romano? é isso aí porque a gente que vem da agricultura tem que estar fazendo sempre aquela como é que se diz? tem que trabalhar em cima de genética genética, né? tem que ser vaca de qualidade e vender selos aí que já estão mais idosos, né? tem que vender para procurar mais nós ah, e no caso que tu vai botar embrião, né? em algumas aí? eu uso o SEMI o SEMI, o SEMI, né? estou tudo disseminado aí já ah, tudo aí? primeiro aqui primeira geração de SEMI que eu estou... foi tu mesmo que colocou, hein? eu e meu primo meus netos pito e pezão ele tem que ir lá fazer um vídeo com ele vai lá e tem um um caso de gás que ele já tem já inseminou já dois e três anos, já tá vendo? tá só a inseminação é que o cabo não trabalha em cima da genética não teve futuro não, né? não tem não, né? tem que trabalhar em cima da genética aí quer dizer então, Romano que daqui a um dia no caso o negócio de touro vai acabar, né? é, a maioria é porque hoje em dia o povo está usando mais SEMI, né? mas assim tem uma vaca que não pega a crise aí aí bota um bolo que nem aí tem se ele não pegar uma ali ela vai virando três vezes, já aí se ela não pegar agora tem que dar um boi ah, é só com o boi porque ele não segurou SEMI ainda tem as ocasião ainda que tem que ter o boi, né? tem que ter o boi, é é tá vendo? senão não segura SEMI não segura o SEMI é de bocado, né? é tem que saber colocar direitinho, né? é para entrar lá eu vou virando ela duas vezes aí já vai perdendo SEMI, já olha, tá vendo? põe SEMI, minha galera aí, ó qualquer coisa vai vir aqui na casa Zé Darlinha é casa Zé Darlinha aqui Romarão aí mais um primo dele aí bota SEMI com força, né? tá orando orando e aí assim, ó tudo na vida tem evolução, né Romário? é isso aí antigamente o pessoal se preocupava mais para ter toda, né? hoje não, hoje é um balde de SEMI hoje agora é um balde de SEMI mudou, as coisas mudam, né? vai evoluindo, né? vai evoluindo, né? e aí saiu e aí saiu tem que evoluir tem que acompanhar a tecnologia a tecnologia senão o carro fica para trás, né? senão fica para trás igual o garaninha tem que ser que nem Sistirrosa não é verdade? aí, ó, Sistirrosa nós estamos para o carro, Sistirrosa ele mora onde é Sistirrosa? ali depois evoluindo, pô e é? vai apertar, vai lá vai lá ele também insemina, né? insemina também, né? aí obrigado lá para você que uma pois é, põe, então um abraço aí Romário, obrigado aí, meu irmão e conta aí, viu? é, conta, compartilha e comendo, né? compartilha aí vai lá para o YouTube, né? mais o Pernambucano é, mais o Pernambucano vai diretamente para o YouTube não é para o Face, não é para o YouTube para nós só é curtir lá e ver esses vídeos faz que nem se liga mete o dedo mete o dedo aqui é o leito para vocês tomar sorrento aí, ó a gente está aí mas, vamos que região? é olha a chulipa ali, ó sula chiquita a chiquita pega a chiquita chiquita é chiquita é isso aí, minha galera fica todos com Deus com essa belíssima imagem aí, ó e e um bom domingo a todos vocês, tá? compartilha, comenta e meia o som, Pernambucano, ó